O pessoal estava a começar a editar o vídeo aqui e vi que no dia quando estavam a sair, não filmei nenhuma coisa a dizer para vocês que estão a sair. Você é burro cara, que loucura, como você é burro. Por isso eu estou a filmar agora, a dizer que aqui dirão como foi minha viagem, como foi desde que saí de casa até chegar no aeroporto, no voo, todas as cenas aí dentro do voo, fora. E é isso pessoal, meta de likes, 100 likes e tirar parte 2 com mais outras coisas sobre a cidade que eu estou eixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom pessoal, já no aeroporto aqui, agora estamos a dispassar as embalagens para nós ir. Aqui está meu irmão, minha irmã aí. Já estamos aqui e esperamos que Deus esteja conosco para que possamos ir e voltar bem. Para que possamos, possamos ou possamos, ir e voltar bem lá, desejo de tomar outras coisas mais tarde do vídeo. É isso pessoal, agora vamos para a sala de embarque e a primeira vez. Pessoal, agora estamos aqui na sala de embarque e agora estamos a espelho aqui e aqui há uns 30 minutos ou menos do vídeo. Sim pessoal, agora estamos a espelho aqui e vamos pegar o voo aqui e o avião está aqui logo em frente. Como vocês podem ver aqui e já vamos entrar e continuar com as filmagens depois. Vamos lá, vamos lá. Não vou aqui pessoal e estou aqui com o meu irmão aqui está do meu lado e como vocês podem ver aqui tem uma janela aí normal e já estamos aqui sem nada para falar. Boa tarde senhores, senhores, 902, operado pela Solenta Fiesta no Moçambique, Kemper Forte é a contra destino a Maputo. Regulamentos de segurança exigem que todos os artigos de bagagem de cabine sejam corretamente armazenados para descolagem e entragem. Quero de baixo do assento em vós à frente ou nos compartimentos de bagagem. Por favor, note que nenhum artigo de bagagem de cabine é permitido nas filhas da mesma agência. Por favor, note igualmente, todos os seus celulares, as como telemóveis e tablets, devem ser desligados para descolagem e entragem. Dispositivos para o curso de modo de voo poderão ser usados durante o voo ou de cruzeiro. Dentro de estados, fecharem duas portas para a partida. E a pessoa agora vou colocar a celular no modo de voo e vou voltar a filmar. Bom pessoal, deixamos arrancar aqui. Já começou, não sei se com essa câmera dá para ver bem, mas já começou aqui e vamos. E com Deus, vamos passar e voltar bem. E um dos melhores voos do canal, pelo menos para mim. E aí Puxem a ponta solta e parabéns. E aí Música Yo pessoal já passou uma hora do tempo aqui E tá muito frio aqui E há câmera na mente do céu Memória já reclamar E de gravar pouco Para poder filmar a filmagem E para poder filmar a chegada Pessoal Já estamos aqui para Voltarmos a terar aqui E a voltar E aí A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.